E aí rapaziada, vou fazer um vídeo aqui hoje das músicas mais engraçadas do Wander 2016, olha aí Estourou uma nova onda, o jogo do Pokémon, todo mundo tá baixando disso que se chega Ah, você só tem que cazar os Pokémon que está sonho Que administra pras batalhas que vem contra o outro Meu Pokémon vivi nas bolas, evolui, cresci demais, vai, cresci demais, vai, cresci demais Temos o que mole, vivi nas bolas, evolui, cresci demais, vai, cresci demais, vai, cresci demais Tem komasaasa, um início Mas tudo mundo é pra pegar meu Pikachu Tem rombaasa, uma ilha, tem o Miuição Então, essa seiszenda anima, mostrando tem a tenga Pika, 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 pikachu Pika, 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 pika Gelago do CDS, lançamento oficial Pika, 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 p